Como o pai, que tem experiência parlamentar, vê o mandato do filho que é deputado estadual? Antônio Passos fala de Geórgio Passos. É porque quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com uma idade um pouco diferente da dele. Eu já tinha passado dez anos numa prefeitura e também já vinha do setor público desde os 18. Eu estava com 40 anos quando eu cheguei aqui, é bem diferente. Aí o cidadão está no início da coisa. É a mesma energia que a gente tinha quando foi exercer o primeiro mandato de prefeito. Agora, ele é mais ousado. Gosta também de ler mais. Se aprofundando, você pode observar que ele não vai para uma discussão se ele não dominar o cenário. Ele só entra naquilo que ele domina. E isso tem feito com que, por onde eu ando, tenha recebido elogios da grande atuação dele aqui na Assembleia. Quando eu me afastei daqui da Assembleia, aí ficou muito mais fácil para o Geórgio ocupar o espaço. Eu também cheguei, a gente chega num determinado momento numa conclusão. Se você não deixar as coisas acontecerem normais, termina ficando tarde. Muitas lideranças não deixaram os sucessores porque passaram a vida toda no exercício dos cargos. Eu me lembro muito bem de uma lição do meu pai. Um certo dia, eu estou lá trabalhando, aí ele... Tônio, eu quero que você venha aqui na Assembleia. Pois não. Agora venha rápido. Tá certo. Cheguei aqui e disse, olha, eu pensei, não quero mais ser candidato a deputado. Você não quer ser candidato, não? Na minha vaga? E disse, o que é que hoje? Que o senhor mudou assim de... Essa história de um... Não, eu estou com 68 anos. E eu acho que está na hora de eu deixar esse cenário. Mas não vou deixar de ser político. Se você quiser, só tem hoje para você chegar lá na DESO, que nesse tempo eu era diretor da DESO. Pedir a sua exoneração, porque a partir de amanhã você está impedido. E eu voltei para a DESO, preparei lá a documentação, fui entregar o Gilmar Mendes, que era o presidente. Foi que houve assim de... Não é porque me intimaram, disse que se eu permanecer aqui até amanhã eu já estou... Não posso ser candidato. Você vai ser candidato a o quê? A deputado estadual. E aí... O Lourival Batista estava com oitenta... Com setenta... Setenta e oito anos. Ele era dez anos mais velho que o meu pai. Correu lá. Você não vai mais ser candidato a deputado estadual. Eu disse, não. Estou com sessenta e oito anos. E você vai ser candidato a alguma coisa, Lourival? Vou. Vou para a minha reeleição. Mas lembro que você está com setenta e oito anos. Ser candidato a senador da república com setenta e oito anos. Com mais oitenta e seis, você está vivo lá no final. Estou. Eu vou para mais de cem anos. Mas foi para uns noventa e tantos, né? Quase setenta. Mas... Perdeu a eleição. Porque chega também um determinado momento que os amigos mais próximos já se foram, né? E política não se faz só. Então, a gente tem que ter sempre um momento para ir passando, né? E aí está o Geórgio na... E espero que ele por muitos anos... Em 2016, Antônio Passos foi eleito prefeito de Ribeirópolis com cinquenta e um vírgula cinco por cento dos votos. Quando você deixa a vida pública, queira ou não, também lhe dá saudade. E principalmente quando você não tem muito o que fazer, né? É outra coisa que complica, né? Então, assim, vocês terminaram esse estilo e eu também concordei. Se eu também não concordasse, não tinha sido candidato, né? Mas a cachaça da política é uma coisa fora do normal, né? Mas eu acredito que vamos fazer outros prefeitos, né? Outros prefeitos. Que não precisa ser o Antônio Passos, né? Antônio Passos foi presidente da Assembleia Legislativa por dois períodos. 2003, 2004, 2005 e 2006. Nesse período, ele guarda boas lembranças, principalmente pelo muito que realizou. Olha, quando eu assumi a presidência, o primeiro setor que eu fui, foi lá no arquivo. Cheguei lá atrás de uns projetos, de umas leis que tinham sido aprovadas há alguns anos. E o cidadão me levou duas semanas para me entregar essa documentação. E eu achei que nós precisávamos dar uma melhorada. Chamei o nosso diretor de informática para informatizar tudo isso aí. O que foi que nós ganhamos? Na hora que eu quero, até hoje, de casa mesmo, estou precisando saber o projeto que vão votar. Eu não preciso vir aqui. Já de lá eu entro na página da Assembleia e tenho o material em casa. Beleza, e era difícil quando a gente está no fórum para... E aí levanta uma questão na hora do direito administrativo, principalmente quando você estava defendendo o estado. E chegava aqui, não era aquele arquivo em ordem como a gente precisava. E depois desse trabalho, simplificou, porque também se informatizou tudo. Tudo agora não é, o que você quer dessa casa é totalmente, tempo integral. Depois, chegou aqui uma, e uma fonte. Deputado, o senhor precisa prestigiar a cultura. Ela mais Raimundo Luiz da Silva, que era o nosso diretor da imprensa. Vamos utilizar aquele espaço ali da Assembleia. Diz que é espaço cultural, mas ninguém se apresenta. Que cultura é que vocês estão apresentando aqui? Aí estabelecemos. Todas as segundas, quinta-feira de um mês, cinco segmentos da cultura se apresentar por aqui. E aí começamos a nos aproximar dos artistas sergipanos. Depois, veio a escola do legislativo. Eu, como estudante universitário, fui à Brasília, uma certa época. Nós estávamos de férias da universidade, mas um convênio entre a universidade e a escola do legislativo do Congresso Nacional, que hoje dá o nome de universidade lá, nos proporcionou ir à Brasília e conhecer. Aí colocamos em prática. Fui lá à Brasília, conversei com a turma, veio uma equipe lá da Câmara e instituímos a nossa escola do legislativo. E era para treinar os nossos servidores, na hora que ingressassem aqui, os cursos. Porque nem sempre o trabalho que ele vem a exercer aqui dentro da Assembleia é comum, fora. Aí você teria uma escola especializada. E também ajudar outras pessoas carentes, que muitas das vezes não tinham condição de pagar um curso de informática, para fazer o seu curso lá na escola. Reutilizar o prédio também da Assembleia Antiga, a Fausto Cardoso. O prédio estava praticamente extinto. Quando a Assembleia veio para ocupar esse espaço, que nós estamos hoje, o Tribunal de Contas tomou conta do Fausto Cardoso. Mas quando o Tribunal de Contas inaugurou a sede própria deles, ficou o prédio sem utilidade nenhuma. Então, também procuramos ocupar o espaço, que precisava ser preservado. Da mesma forma, chegou a ideia da TV. A Digilab e outras empresas passaram por aqui. Eu também já tinha visto em outros estados, o estado de Pernambuco, da Paraíba, Brasília, isso e aquilo. Mas lá já é Câmara e Assembleia, não é uma coisa só. Tudo bem. Se os custos, Raimundo, não for tão caro, a gente planta essa TV. Aí implantamos a TV aqui na Assembleia. Os custos têm que ser baixos, porque eu tenho certeza que o Executivo não vai custear nada. E também você vai ficar calado e deixar que a gente monte todas as estruturas, para depois convidar os membros dos outros poderes a participar da nossa festa de inauguração. Três dias para a inauguração, o menino Carlos Batalha esteve aqui. Antônio Passos, você não vai inaugurar um canal de televisão? Não, ainda não é assim um canal tão perfeito como eu gostaria. Porque eu gostaria que a TV fosse aberta para todos. Mas vai ser a cabo. Vamos colocar o cabo para funcionar. Convidei o governador para a inauguração. No dia não apareceu, mas o procurador-geral do estado estava aqui, que tinha sido também meu colega de faculdade, eu disse na tribuna, fui lá e disse companheiro, o governador me telefonou agora, que você vai ser o representante dele nessa solenidade. Aí eu... Cerramos a placa, pintamos o cérebro e fizemos a festa, né? Na condição de presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Passos assumiu o governo do estado por duas vezes por motivo de viagem do governador titular. É desse período que ele fala agora. As duas vezes que eu assumi, eu conversei com o governador. Diga o que é que o senhor me permite fazer. Porque eu sei que o secretariado, eu não vou exonerá-lo. Se eu determinar uma coisa, ele não cumprir. Aí o que a gente pode fazer, eu faço. Vamos lá ver o que é o... O senhor está querendo que eu resolva esses problemas. Agora eu quero esse daqui também resolvido. Porque eu... Uma coisinha para Ribeirópolis, uma coisinha para outras cidades, né? Mas não fica o camarada a dizer assim, você assumiu e não fez nada. Não tem que deixar uma marca, né? Então, mas isso o governador também foi sensível. Não, não tem problema não. Você passa a sua... Você deixar feito, eu cumpro também. Tudo resolvido. Agora, temos de ter a cabeça no lugar. De que não adianta você criar um problema administrativo, simplesmente porque assumiu um cargo. Que você passa dois ou três uma semana, né? Aí é uma coisa inútil. Coincidentemente, Antônio Passos recorda que o seu pai, Chico Passos, também presidiu a Assembleia Legislativa por dois períodos e que assumiu o governo do Estado por duas ocasiões. No currículo do meu pai, ele também teve... Ele foi presidente duas vezes e teve o privilégio também de assumir o governo em duas épocas diferentes. Ele substituiu João Alves e substituiu Valadares. Quando o governador... Então, foi também prestigiado, né? E naquela época não havia reeleição. A primeira reeleição aqui na Assembleia foi feita por... O projeto foi aprovado por Reinaldo Moura, ele pensando na reeleição. Aí apareceu uma vaga no tribunal de contas, ele foi lá para o tribunal. O mandato que vinha pela frente, nós tivemos o Bosco Costa, um presidente. Ele foi para a Câmara Federal. Depois veio o Antônio Passos. Por coincidência, nós tínhamos elegido o governador, tínhamos maioria na casa, né? Poderíamos não compor. Aí foi onde o João disse, para que você está botando esse quarto secretário desse outro lado? Eu digo, porque ele vai me fiscalizar. E se tiver alguma coisa errada, eu dar uma posição, levantar uma questão, eu peço para o quarto fazer a defesa, né? Ele faz parte da mesa. E nada aqui se faz sem a mesa. Eu acho que todos os partidos devem se compor para a eleição da mesa diretora, para não ter embates, nem coisa. Agora, cada um vai defender a sua linha política. Se você tem um segmento partidário, você siga ele. Mas não precisamos ter luta pela direção da casa. E atender a todos, todos são iguais, né? Afinal de contas, o mérito de ser o mais votado ou o menos votado, todos viraram deputados. Na hora que receber o diploma da Justiça Eleitoral, acabou. Então, precisa ter também esse cuidado, né? De não criar arestas. E nessa convivência nós tivemos. A mesma coisa o Chico Passos fez quando foi presidente. Tinha na mesa pessoas de outras facções, né? A primeira vez que ele foi presidente, ele nem estava aí para essa história. Estávamos tudo certo que seria Messias Góes o presidente da Assembleia. O governador era João Alves e o doutor Augusto. Estavam fazendo uma dobradinha com ele, grupos. Mas não chegou a um denominador. E não chegando a um denominador, aí a coisa começou. Às 14 horas e às 20 horas ainda não tinha o presidente. Na certa hora, o doutor Augusto liga para o Chico Passos. Ou Chico Passos, assuma aquela cadeira, seja homem. Eu não, doutor. Eu não estou querendo brigo. Agora, se eu quero resolver o problema, o senhor liga para o doutor João e pergunta a ele também se não dá para vocês dois sentarem em uma mesa junto comigo. Que aí errei os três, chegam a uma conclusão. Aí se reuniram os três. Daqui a pouco, o Messias virou vice-presidente, o Chico Passos presidente. O Francisco da Paixão, que era o que ele era o interessado no doutor Augusto, virou o primeiro secretário. E aí foi resolvida a questão, né? O Memórias do Poder vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo. Música 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 Música